Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches. Estamos aqui para falar de um tema tão importante que é o uso capião. Nós temos no Brasil várias espécies de uso capião. Alguns chamam de modalidades. São mais de 36 espécies. As mais conhecidas, uso capião extraordinária, uso capião ordinária, também uso capião especial urbana e uso capião especial rural. Também pode ser chamada de uso capião constitucional, tá? Está correto o termo também. Quando fala de uso capião, surgiu recentemente o uso capião de direito de família, que é o chamado uso capião familiar ou de abandono de lar. Aquele companheiro, ele ou ela, que abandona o companheiro ou a companheira por dois anos no mínimo e esse imóvel não ultrapassa 250 metros quadrados, onde esse imóvel seja dos dois, ou seja, são meeiros, são sócios nesse imóvel, cabe o pedido de uso capião familiar e aí quem ficou na propriedade, aquele que não foi abandonado, consegue passar a parte daquele que abandonou para ele ou para ela. Ele vai ficar com 100%. Ele já tinha 50%, vai ficar com 100% em virtude do abandono com a procedência da ação. O uso capião, opa, quase caiu a caneta aqui. O uso capião, ele serve para regularizar imóveis e também serve para sanar vícios registrais. Importante, hein? O uso capião de direito imobiliário, nós temos vários prazos de posse, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Vale a pena lembrar que para que você possa fazer uso capião, você tem que ter pelo menos 3 requisitos. Primeiro requisito, a posse. Segundo requisito, tem que ter a vontade de ser dono, a alma de dono. E a posse tem que ser mansa e pacífica. Não adianta ingressar com a ação possessória, sendo que o sujeito já teve a posse no passado, porque essa ação não é eficaz, porque a posse continua sendo mansa e pacífica, tá bom? Então, qualquer dúvida, estou à disposição. Estamos aqui para ajudar você, para que você tenha sucesso nos seus objetivos. Um grande abraço, professor Júlio. E aí E aí E aí E aí